Backgrounds. Um dos tópicos mais populares do momento. Estrela de uma lenda urbana na internet onde devido a defesa da realidade, você pode colidir com matéria inexistente e terminar em outra dimensão. Esse RG é particularmente interessante por não ter um autor propriamente dito. Não existe uma pessoa por trás dos backgrounds. Existe uma compilação de ideias da comunidade que geram uma história. Bom, sejam todos bem-vindos. O nível zero dos backgrounds é conhecido como nível tutorial, devido a que a maioria das pessoas que fazem essa transição de dimensões não mais vão parar no Corredor Infinito. Veremos a seguir na série que existem muitas exceções a essa regra, porém não me aprofundarei agora, já que vai ter muitos episódios, então não vou gastar um conteúdo agora. O Corredor Infinito é nível 1 de segurança, já que existem poucas entidades, poucos obstáculos gerais e é um layout relativamente seguro, que a gente vai explorar mais tarde no vídeo. Você tem que ter em mente que o nível zero está composto de um Corredor Infinito de color beige, com luzes de escritórios que fazem um zumbido em uma frequência que, de pouco em pouco, vai afetando a sua sonidade mental. Então, uma coisa muito importante que você vai ver no nível do tutorial é as Black Runes, ou seja, mini sub-levels dentro do Corredor que não possuem essas luzes e vai ser um lugar mais importante que você vai encontrar na sua jornada, onde você vai poder descansar e evitar a perda de sanidade. Ao se aventurar um pouco pelo nível, você vai se dar conta que o carpete do lugar é relativamente molhado, com uma substância estranha. Já que desidratação vai ser o seu maior inimigo nessa jornada, você talvez tenha a ideia de beber essa substância, mas não é uma boa ideia. Ela pode causar alucinações, pode causar... Isso é extremamente ácida. Pelos relatos que temos, não é uma boa ideia tomá-lo. Não se trata de água, não se trata de nenhuma substância conhecida pelo homem. Então, por favor, não beba. Mas agora falaremos do verdadeiro perigo dentro das Back Runes, ao menos no nível 0, que se trata de geometria não euclidiana. Isso não deve soar algo muito natural pra você, porque não é. Em maneira bem resumida, ele não está formado por espaço lineal, ou seja, cada quarto que você entra dentro do nível tutorial, ele muda com cada porta que você abre. Se você ver uma sala dele fora e você entrar nela, você vai ver que a sala vai ser muito maior ou muito menor do que você viu anteriormente. A cada corredor que você toma, o layout do lugar vai mudar. Isso também é importante considerar se você vier de outro nível dos Back Runes para o nível tutorial, porque se você vier com um companheiro, o layout do lugar vai mudar especificamente para separar vocês. Isso pode ser extremamente complicado, porque não adianta escapar de maneiras não convencionais. Se você quebrar o teto ou o chão, você simplesmente vai parar em outro corredor infinito. E muitas vezes passa de você quebrar o chão, saltos por lá, e terminar no mesmo lugar que você começou. O que eu te tive falando até agora, a versão modernizada do nível tutorial, já que vimos na introdução o Back Runes, se trata de uma invenção de uma comunidade gigantesca, não com um autor próprio por trás, e a gente tem duas versões do nível tutorial. Eu te explicando a versão moderna. E para explicar essa diferença entre a versão clássica e a versão moderna, eu fiz uma listinha de três diferenças principais. A primeira é que no nível clássico, nós temos diversos tipos de salas, desde salas vermelhas às salas pretas, como eu falei no início, que continuam na versão moderna, salas pretas, mas salas vermelhas, e suas variantes não. Na primeira versão, você podia encontrar outras pessoas, e construir comunidades. A maior comunidade dos Back Runes estava na versão clássica do nível tutorial, que era composta de mais ou menos 390 pessoas. Mas na versão moderna, não existe isso. O layout do lugar, propositalmente muda para você não poder encontrar outras pessoas. Outro ponto importante, é que no nível clássico não existem, existiam muitas entidades, no caso, todas as entidades genéricas dos 9 mil níveis dos Back Runes encontravam o nível tutorial, o que tornava um pesadelo para sobreviver. Já na versão moderna, não existem. O mais próximo de uma entidade que você vai encontrar são as pequenas mariposas que estão perto de fontes de água. Bom, se você quiser escapar do nível tutorial, o que você promete que é, depois de morrer de sede por dois dias seguidos, já que quase não existe recursos aí, o mais que você vai encontrar é um pouco de... é umas poças de água no chão, que não é recomendável tomar. Se você quiser escapar, você vai tentar encontrar o quarto Manila, que se trata de uma pequena... uma pequena habitação que você pode entrar se você ver uma porta estranhamente diferente das outras, e na qual você não vai apertar a maçaneta para abrir, você vai diretamente passar através dela. Ao entrar no quarto Manila, você vai encontrar uma série de documentos para saber como faz esse processo de atravessar paredes. o que pode ser muito complicado, já que você vai ter pouco tempo para isso. Como eu disse, o layout do nível muda constantemente, então você vai ter menos de meia hora para aprender tudo que o documento te dá. Se você tentar tirar os documentos que explicam esse processo de atravessar entre dimensões, não vai servir de muito, já que o papel vai mudar de forma e se tornar ilegível. Tudo que você vai estar fazendo é tornar uma das várias quartas Manila inservível para o próximo jogador. Mas existe uma forma mais simples em vez de aprender a saltar dimensões e entrar entre espaços imagináveis e não imagináveis, que é simplesmente encontrar um elevador. Parece brincadeira de quão simples é, mas o nível zero está repleto de elevadores, escadas, buracos, qualquer coisa que vai te levar para o nível 1. E mesmo que seja muito tentadorcemente pegar uma escada e deixar todo esse inferno para trás, eu aconselharia você a seguir andando até o quarto Manila, porque o conhecimento de saltar entre espaço e não linear vai ser muito importante mais adiante. E se você ficar para ver essa série, você vai descobrir o porquê. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu mudei aqui um pouquinho o formato, como vocês viram. Está bem melhor do que o vídeo sobre o basilisco. Espero que vocês realmente tenham desfrutado de ver até aqui. Estou vendo uma coisa um pouquinho mais curta, estou botando mais pressuposto atrás, querendo ou não, com um microfonezinho bonito e pintei a parede. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Ah, e mais uma coisinha. Eu estarei linkando minha bunda aqui em cima o próximo vídeo, que eu espero muito que vocês tenham interessado em ver. Nos vemos na próxima. Adeus. Aqui é só o Wizinho rapidinho, só para chegar nos 8 minutos, para poder dar aquele boostzinho bonito no vídeo. Beijo na bunda. Beijo na bunda. Tchau.